Fala aí, rapaziada! Beleza, tudo certo? Com vocês, aqui falar com vocês, é o Hobbit, estamos de volta aqui com o nosso amigo Sam Porter Bridge Já tem um tratorzinho aqui, que vai ajudar a gente a levar mais carga Deixa eu ver se eu for a gente aqui, tá Tá, vai! Naquela anteninha só vendo um pouquinho para a direita, para a esquerda e para a esquerda, tá Ah tá, pensei que não ia chover Deixa eu ver se eu for a gente aqui Vamos construir Tô Espera aí Equipe CPQ Use Abrigo Segura R2 Pressiona R2 para construir Vamos, rápido Um pouquinho devagar, né? Tudo bem Tá imprimido, ó Sam, você quer trazer esses materiais para a casa segura mais tarde O que ele está com o que ele vai fazer Que ele vai fazer Que ele vai fazer Que ele vai fazer Ok Ok Boa Maravilha Boa! 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 I'm not just talking about the porters who will use it as a stopover on the way to the weather station, Mas as pessoas que ajudam, e as pessoas que ajudam. Nós estamos todos conectados com alguém outro, Sam. Mas você terá a honra de ser a primeira pessoa a restar lá. O bagulho é osso, eu imprimi um quarto. Um bunker. Com tudo dentro. Maravilha, hein? Obrigado pela sua generosidade. Beleza. Meu abrigo. Vou dar um banho aqui, né? Porque eu estou sujo, olha. Ex-Brenade número zero. Beleza, deixa eu dar uma salvadinha aqui. Boa. Tem uma entrega para fazer. Boa. Tem uma entrega para fazer. Vamos sair daqui então. Eu vi uns bagulho que dá para entregar ali no... No... No telescópio Hubble ali, velho. Na verdade. Para o centro de distribuição. Aliás, está sendo necrológica. Deixa eu pegar essas paradas ali Opa! Ele não pegou Ah tá Aqui já tá muito alto e não dá pra carregar né Como você tá fazendo, Sam? Opa! Deixa eu pegar essa parada aqui Opa! Desenvolvendo cargo Obrigado por vir Você realmente é incrível Eu não sei como você faz isso Eu sou bravo rapaz, eu sou o Sam É nóis Por favor acesse o terminal de entrega, para mais informações Cuidado Valeu, vamos lá Vamos lá Como ainda não viu a previsão do tempo lá no mapa Vocês conseguiram ver? Vamos ver Olha aquele barato lá dentro daqui Aquele lado esquerdo ali ó Vai ser né Vamos lá 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 Vamos lá. É uma cultura rica e vibrante, mas em algum lugar que perdemos a atenção do amanhã, nós nos reduzimos a animais, focusemos apenas no aqui e agora. Isso aqui é a prisão do tempo? Não, parece uma cachoeira ali. Eu não faço ideia de como é a prisão do tempo aqui. Sei lá, velho. Ele vai falar alguma hora, né? Tava muito dessas cerâmicas aqui pra construir estradas lá em Lake North City. Olha o raio desse lugar, velho. Não é possível não falar nada até agora, velho. Se for aqui pelo cantinho, será que dá? Tomei o cabreiro e esse bagulho aí no meio. Ah, tá. Não vai ter nada. Olha a música bonitinha. Não sei se a cor aqui veio, mas tudo bem. Aqui parece o caminho mais sinistro pra se tomar. Não sei se a cor aqui veio lá, velho. O que que é isso? Acho que tava na frente lá, né? Vamos lá. Depois eu vou ver se tem algum daqueles locais pra construir estradas. Olha, essa carga aqui é boa, hein? Essa é uma loja. Vamos levar lá pro meteorologistas. Chegando na fazenda ali, ó. Parece que tem mula ali, ó. Parece que tem mula ali, ó. Aqui em cima da cabeça aqui do sangue, ó. Veja uma loja amarela? Parece ser, né? Deve ser, galera. Ali é desse lugar de mula. Ah, é, ó. Olha o carro desse cara lá, ó. Vocês viram, ó. Parece que até a musiquinha mudou. Esses caras correram tudo por aqui? Ai! Espera aí, mas essa fazenda fica numa área, ó. Corre! Corre, Sam. Fudeu. Os caras vão ver a gente. Deve ser... Enganado, hein?! Vê que a bagaça está no meio do... Da área dos mulas Tá vendo? Mano, fica na área dos mulas Cadê mesmo que eu tenho que ir? Ah não, aqui é uma área dos mulas Eu tenho que atravessar essa área Puta merda, bicho A área que eu preciso ir É aquela lá atrás Tá vendo? Olha lá Deixa eu ver Será que eu consegui ir pelo lado? Galera, eu vou tentar ir pelo lado Deixa eu ver Vai chegar até onde vai a região dos caras, né? Aliás, acho que eu vou ter que dar uma puta e dar uma volta, hein? Tenho dois pulos Se fosse chover, eu estava feito Não parece que tem chuva aqui Ah, tá Azul indica chuva e temporal A seta indica a velocidade do vento 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 O vento A seta indica a velocidade do vento O vento A seta indica a velocidade do vento A seta indica a velocidade do vento O vento A seta indica a velocidade do 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 vento O vento O vento A seta indica a velocidade do 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 vento Vamos tentar um negócio aqui galera, vamos tentar rapidinho, se a gente consegue anular o bagulho dos mulas, depois a gente vem correndo para cá Você sabe, se você tem uma carreira, mas não tem carga de cargos, você pode provar a você mesmo Qual que é o timing certo de fazer essa parada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Exatamente ao mesmo tempo Começando a scan, scanando a BRIDGES ID, verificando a ID, clara, a arma é detectada, todas as armas serão fechadas até a departamento, tudo clara, bem-vindo para a BRIDGES Como você está fazendo, Sam? Exatamente ao mesmo tempo Caraca velho, rapaziada, vamos fazer o seguinte, eu vou salvar o jogo aqui e a gente continua no próximo vídeo, beleza? Até mais, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido, valeu gente, um beijo, fui e tchau